Eu vim de lá, sofri sertão Me retirei daquele chão Vivi a seca, cavei na mão E desaguei meu coração Eu quis voar, foi ilusão Errei, bati num paredão Quase eu morri, caí no chão Mudei e fez a direção Eu vim de lá, sofri sertão Me retirei daquele chão Vivi a seca, cavei na mão E desaguei meu coração Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Errei de mim, perdi razão E quase morri no paredão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Errei de mim, perdi razão Virei a vida e a limpação Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão Eu vim de lá do Cariri Só pra viver outra paixão E desaguei meu coração Eu vim de lá pro Cali Só pra viver outra paixão Errei de mim, perdi razão E quase morri no valenão Eu vim de lá pro Cali Só pra viver outra paixão Errei de mim, perdi razão Virei a pedir a limpação Eu vim de lá pro Cali Eu vim de lá pro Cali Eu vim de lá pro Cali Eu vim de lá pro Cali